Olá sonhadores, hoje vamos falar sobre o presságio da aranha, vídeo vencedor da nossa enquete ganhando com 53% dos votos. A pedido destes sonhadores que estão aparecendo aqui na tela, é que hoje traremos este conteúdo até vocês. Então já deixe seu comentário pedindo o próximo presságio para que ele também possa estar entrando na enquete que sempre trazemos aqui, onde vocês poderão estar votando no vídeo para eu estar trazendo aqui no nosso canal Universo Sonhos. Lembrando que meu intuito é trazer todos, mas um de cada vez. Então espirituais, quem nunca se perguntou o porquê de visitas de aranha em sua casa? Será que ela está trazendo um aviso, um recado do Universo? Se sim, qual a mensagem que ela veio nos transmitir? Como eu posso acreditar nisso, já que a minha casa é visitada por aranhas todos os dias? Meu nome é Diane Valerie, essas e outras dúvidas estarei desvendando aqui no nosso canal. Por esse motivo, já deixe seu like, se inscreva e vamos para o vídeo. Sonhadores, como vamos falar do presságio dessa criaturinha? Primeiro precisamos entender qual o seu testemunho de vida, a história de vida desse ser no planeta Terra. Ai Diane, de novo, sim, de novo. Muitas pessoas querem saber para que elas mesmas comecem a entender o presságio de qualquer ser que visite seu lar a pedido do Universo. Porque é compreendendo os animais que você irá entender qual a mensagem que o Universo quer nos passar por meio do testemunho deles. E mais, peço para que as pessoas que estão interessadas neste assunto, que fique até o final do vídeo. Porque o que eu vou falar aqui hoje, irá fazer com que você entenda muita coisa. Então não esqueça, quem está interessado neste assunto, fique até o final do vídeo. Voltando ao assunto, as aranhas são pertencentes da classe dos aracnídeos. Conseguem se locomover pelas paredes e tetos, assim como as largatixas, pela força de atração de van der Waals. A maioria se alimentam de insetos, enquanto outras são herbívoras. E também há espécies que se alimentam de animais maiores, como pássaros, por exemplo. Produzem uma seda que permite tecer a sua armadilha, as famosas teias. E essas teias são a base de proteínas e possuem elasticidade, aparentemente frágeis, mas sendo muito firmes a chuvas e ventos fortes. A teia é tecida de acordo com a sua espécie. Suas teias são trabalhadas minuciosamente e cada parte da teia que é tecida tem a sua finalidade. Assim que o trabalho é feito, a aranha aguarda com toda a paciência até que a sua presa venha até ela, ou seja, até a sua armadilha. Mas existem aranhas que têm outro tipo de estratégia, como a aranha cuspideira, aranha alçapão e outras, que usam suas sedas de outra forma, mas sempre com o intuito de conseguir o que elas precisam. Mas todas elas têm a paciência de esperar que a sua presa vá de encontro a elas, ou que já esteja no ponto que elas precisam para capturá-las. A maioria das aranhas detectam suas presas pela vibração, enquanto as outras espécies, as caçadoras, como a aranha cuspideira, saltadora e outras, esperam que sua presa chegue ao ponto exato para a captura. Tá, Daiane, mas e o presságio de hoje? Será de qual aranha? Todas. Tanto das aranhas domésticas, quanto a aranha lobo, caranguejeira, golias, tarântula, todas. Então agora, vamos ao presságio, já que conhecemos um pouquinho deste ser. Vamos entender juntos o que o universo quer lhe transmitir direcionando essa criaturinha para dentro de sua casa, ou em qualquer lugar que você esteja. As aranhas vêm até o nosso encontro com a mensagem de preparação, organização, planejamento e o mais difícil, paciência. Porque o que você precisa virá até você. Em outras palavras, irá bater na sua porta. Que? Mas como assim, Daiane? Isso tá fora de questão. Eu ouvi falar que aranhas significam entrada de dinheiro. Que bom, longe de mim, fazer com que você acredite no contrário. Mas o assunto aqui é o testemunho dela. A história de sobrevivência como exemplo de como devemos agir para a nossa evolução. É isso que o universo quer. Fazer com que cada um de nós venha evoluir espiritualmente, observando as maneiras que os seres agem para sobreviver e viver bem, diante de obstáculos e predadores que estão à sua volta. A aranha em sua necessidade tem todo um trabalho de achar um local apropriado, tem todo o trabalho de tecer seus fios de seda, formando assim uma firme teia bem trabalhada. E ela somente espera, com paciência, para que seu alimento venha até ela. As aranhas cuspideiras, no caso, cospe sua teia, quando o inseto está na posição certa para seu ataque. Aranhas alçapão, saltadoras, todas, elas sentem quando é chegada a hora de atacar, porque tiveram paciência em esperar. Esse é o presságio da aranha. Organize-se, prepare a sua estratégia. E tenha paciência, porque o que é seu, chegará no ponto certo de seu alcance, chegará na sua porta. Caso você esteja preocupado com alguma coisa em sua vida, tentando achar saída uma solução, e a aranha vier até a sua casa, sendo direcionada do universo, então fique calma. Respire fundo, esvazie sua mente, resolva os outros problemas, mas deixe aquilo que está te atormentando ali, quietinho. Você não estará sendo omisso àquela questão. É porque você entendeu que o que você precisa não está ao seu alcance ainda, mas vai chegar até você. É só ter paciência e esperar a hora certa. Faça a sua teia, não caia nela. Há coisas mais importantes que você precisa fazer, então faça. Depois somente aguarde. Ah, Daiane, mas precisamos correr atrás daquilo que precisamos. Claro que sim. Mas estamos falando sobre o presságio da aranha. Caso esse presságio venha vindo até você, que é ter paciência. E paciência é uma virtude, poucos sabem usar. Há casos que não há uma alma viva que irá te ajudar em resolver algum problema, e você precisa agir. Mas também há casos que precisam ser reorganizados, fazer planejamentos e esperar. E as aranhas enviadas do universo só aparecem quando você precisa disso. Vou citar um exemplo. Talvez você esteja desempregado, já enviou currículos para muitas empresas, e a resposta não veio. Você entra em desespero, porque não tem mais lugar para você correr atrás. Esfriamente, fica mais calmo e decide ir embora da cidade, para procurar emprego em outro lugar. Aí do nada, uma pessoa desconhecida vem ao seu encontro, e quer o seu serviço, te pagando mais do que você imaginava, com mil e um benefícios, sendo que lá foi um dos lugares que você nem se tocou em deixar o seu currículo. E a sua existência foi descoberta por causa de uma empresa que não iria te contratar, mas que falou de você. Porque era ali que você precisa estar. Deus tem os meios dele. Deus tem o poder de saber do que você precisa, antes mesmo de você precisar daquilo. Mas isso engloba toda a área da sua vida. O emprego foi só um exemplo. Está lá em Isaías. Antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando, e eu os ouvirei. Este é o verdadeiro manual que vocês precisam. Observem a sua volta. Não precisa acreditar em mim, pessoal. Mas não duvidem do que Deus é capaz de usar para cuidar de você. Seja em sonhos, em sinais, em presságios com animaizinhos, o que for. Tudo isso aqui, ele pode usar da maneira que ele quiser. Lembrando que não são todas as aranhas que irão aparecer que serão presságio. Como eu já disse, o presságio é aquele que os seres não demonstram medo. São insistentes e você sente que está diferente. Que observa que aquilo ali é uma resposta que você busca. Ah, aqui em casa está cheio de presságios, porque aqui há muitas aranhas. Pode ter 10 mil aranhas que podem estar somente se alimentando de insetos. O presságio não é assim. Pense um pouco. Peça a Deus confirmação. Caso você tenha dúvidas, ele é Deus. Ele pode te mostrar em sonhos ou em outras maneiras. Ele é Deus. E vá atrás do significado daquilo. Ah, Dainé, mas ele tem todo o poder e pode mostrar da maneira que entendemos. Pessoal, preste atenção aqui. Há relatos no livro de Daniel que Deus fez com que uma mão aparecesse. E a fez escrever em uma parede na festa do rei Belsazar. A mensagem de aviso que ele quis passar de uma maneira que nem Belsazar entendia. Prestem atenção aqui, pessoal. Deus, o próprio, materializou uma mão e escreveu em uma parede. O rei Belsazar ficou aterrorizado quando viu uma mão escrevendo uma mensagem que ele mesmo não entendeu. E o que é que ele fez? Correu atrás da interpretação daquilo. E se fosse com você? Pessoal, pergunte a você mesmo. Não precisa me responder. O que você faria caso isso acontecesse em uma festa na sua casa? Apenas uma mão flutuante escrevendo na parede perto da sua churrasqueira. Sua festa ia acabar. Muitos iam até mudar de casa. E muitos ou a maioria falaria que eram coisas de espírito diabólico. E muitos de nós ainda nem iria querer saber a interpretação sobre aquilo. E ainda achamos pouco ele enviar animais e sonhos como forma de comunicação conosco. Os mais céticos querem coisas mais surpreendentes. Pergunte a si mesmo o que você quer que ele faça para comunicar com você. Pode falar. Ele é Deus. Ele pode fazer o que quiser para entrar em contato com você. Mas a questão agora é outra. Você vai aguentar? Você vai saber assimilar? Mas pelo amor de Deus, pessoal, mantenha o equilíbrio dos fatos. Não é porque sua casa apareceu aranhas que isso será um presságio. Não é porque uma aranha pensou que lugar maravilhoso de se construir uma armadilha para eu me alimentar. Presságio não é isso. Presságio, sonhados, são da mesma maneira que Deus enviou os animais ao Egito. Para ver se eles acordavam. Para que eles o ouvissem. Foi onde ocorreu as dez pragas. Presságio é aquele que você sente que algo está em comum. Não é toda aranha que irá aparecer que será um presságio. Como eu já disse, o presságio é aquele que você sente. Que observa que aquilo ali é a resposta que você busca. Porque ao mesmo tempo, os animaizinhos agem de maneira incomum, como se fosse de propósito. Ah, Dianne, mas eu moro em fazenda. Tem insetos e animais para todo lado. Já falamos disso aqui. Você pode estar no meio da cidade dos animais. Você que está ligado ao mundo espiritual, saberá discernir. Como eu já disse em um vídeo aqui no canal, o humano julga os animais como irracionais. Mas eles já nascem sabendo que é preciso ser feito. Já sabem de sua função aqui no planeta. E nós humanos que nos julgamos racionais, além de destruirmos tudo o que tocamos, nem fazemos ideia da nossa missão. Em resumo, o presságio é esse. Assim como a aranha tem todo o trabalho de tecer sua teia, com todo o cuidado do mundo. Fazendo de algo tão frágil, ser firme o bastante para capturar o que ela precisa. E espera que a sua necessidade seja suprida, somente em aguardar o que virá até ela. Essa é a mensagem. Se organize. Planize. Planeje-se. Faça o que precisa fazer e aguarde. Tenha paciência. O que você precisa irá bater na sua porta. Ai, Dayane. Eu não acredito. Longe de mim te fazer acreditar em minhas palavras, muito menos em um vídeo aqui do canal. Deus tem a maneira dele de falar com cada um. Você precisa analisar se você está desperto para ouvir. Pessoal, ele é Deus. Ele tem os meios dele. Procure entender a maneira que ele fala com você. Mas, por favor, ouça o que ele precisa dizer. Qual a outra maneira de ele tentar chamar sua atenção? Já enviou Jesus e crucificaram ele. Enviar um querubim na terra? E mesmo se enviar. Você acreditaria em um ser em dizer que é um querubim com cara de boi, bezerro? Porque foi isso que Ezequiel e João viu lá no céu, ao lado do trono. Você acreditaria? Agora, outra pergunta. Por que os querubins foram mostrados a Ezequiel e para João, um com rosto humano e os outros com rosto de animais? Poderiam ser todos com rostos humanos. Nem já que somos racionais, os animais são só seres da natureza, como muitos dizem. Mas não. Tem pessoas que insistem em ver o desconhecido para acreditar. E quando vê, nunca mais querem saber daquilo que estava buscando para sua evolução. Não aguentam sentir o sobrenatural e pensam que vai aguentar ver um ser que está anos-luz de evolução que nós. Sonhadores, como eu já sei que a maioria já saiu do vídeo porque ficou mais interessado em saber sobre o presságio, Eu quero que você, sonhador, reflita sobre isso. A nossa vida aqui é passageira. Tudo que temos é ilusão. Todos os presságios são simbólicos. Vou repetir. Todos os presságios são simbólicos. Esses são os anjos que vocês recebem em seu lar, que tem pureza e não são manchados como nós humanos. São representantes daqueles que se você olhasse ao vivo, cairia no chão. Tudo é simbólico. Tudo. Sonhadores, quero pedir a vocês que venham participar do nosso grupo no Facebook. Para que vocês venham trocar experiências, contarem seus testemunhos. Estarei deixando o link aqui na descrição do vídeo. Quero pedir desculpas a todos os sonhadores que eu não consegui responder nos comentários até hoje. Como o trabalho fora está sendo impossível responder a todos. Estão sendo muitos comentários, graças a Deus. Espero que vocês entendam e também peço a você, sonhador raiz, que já nos acompanha desde o início. Dá uma forcinha lá para nós. Caso haja algum comentário que você possa responder por mim, ficarei muito agradecida por isso. Pessoal, para quem gostou do vídeo, já deixe seu like. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações para estar sendo notificado quando eu postar mais vídeos. Compartilhe o vídeo com os amigos assim que o universo aparecer em sua tela.